Aê din din, aê din dá, oi a matamba jaruê, oi a matamba jaruá Aê din din, aê din dá, oi a matamba jaruê, oi a matamba jaruá É meia noite em ponto e o galo cantou É meia noite em ponto e o galo cantou Cantou pra anunciar que tiriri chegou Cantou pra anunciar que tiriri chegou Ele vem da galunga, de capi, cartola e tridentina a mão Esse Exu de fé é quem nos traz a xé e nos dá proteção Ele é Exu Otara e vem nos ajudar Com seu punhal ele fura, ele corta, demanda, ele salva, ele cura Exu é Mojubá, Alaroy Exu Exu é Mojubá, eu perguntei a ele o que é Exu Ele vem me falar Alaroy Exu, Exu é Mojubá Eu perguntei a ele o que é Exu Ele vem me falar Exu é caminho, é energia, é vida, é determinação É cumpridor da lei, Exu é esperto, Exu é guardião Exu é trabalho, é alegria veloz, Exu é viver É a magia, é o encanto, é o fogo, é o sangue na veia vibrando Exu é prazer Alaroy Exu 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 é Mojubá Traz sua falange Exu tiriri Para trabalhar Vem seu tranca-ruas Exu é Mojubá Exu é Mojubá Traz sua falange Exu tiriri Para trabalhar Vem seu tranca-ruas Maria Padilha, Eixo Marabô Sete encruzilhadas Seu Zé Belintra, aqui chegou Maria Mulambo, Maria Farrapo e Dona Figueira Dona Sete Saias, Pombogira, Menine, Rosa Vermelha Sete catacumbas, Eixo Caveira, firma o ponto aqui E o Eixo Capa Preta, anunciou a festa Deixo Tiriri Laranhe, Eixo, Eixo Emojubá